pessoal, vamos fazer uma calça linda tá super em voga, tá na moda essas calças que tem o que? abertura na lateral só que não é uma calça qualquer não é uma pantalona, muito bem, não é uma pantalona gigante a gente vai fazer uma entre pantalona e calça reta então, é a sua vez de fazer a sua calça pra você badalar ela, gente, é linda é simples e qualquer pessoa pode fazer hoje é a modelagem amanhã é a costura vou pegar aqui, ó minha fita médica é porque a gente tem que tirar medida pra fazer essa calça linda então, vem comigo eu tô aqui do outro lado vamos tirar as medidas? eu vou deixar o banquinho aqui pra gente sentar pra fazer essa calça, tá? você tem uma base de calça, trabalha com ela então, primeira coisa vai tirar a medida da cintura nem precisava não, mas se você tiver fazendo uma base, você já tem a cintura tira a cintura bem aqui em cima se for necessário, ela vai ser de elástico a gente precisa, olha quadrilzinho você tem uma leve barriga e essa barriga, a cintura fica maior que seu quadril você passa por cima pra criar um quadril maior, tá? depois a gente vem com as alturas lá na altura ali da cintura você vai tirar a altura do seu quadril a altura do joelho tá? e o comprimento dessa calça bem simples eu preciso do joelho também, né? porque a gente vai fazer a calça e tentando aqui bem ereta com a postura maravilhosa aqui é onde que é a cintura entre o bumbum e a cadeira a altura do seu gancho a gente vai fazer a primeira base e depois dela vai modificar pra essa calça aqui tem muita coisa que a gente aprende na modelagem tem outras coisas que a gente precisa trabalhar com ela é na costura então bora comigo aqui que eu vou conversar com você seriamente primeiro o que é o seriamente? gente todo o conteúdo nosso aqui público ele tem playlist mas a gente tem um conteúdo exclusivo pra assinante, tá? deixando bem claro que esse conteúdo exclusivo não é um curso as pessoas falam assim ah, eu quero ser mesmo pra fazer parte desse curso não é uma área exclusiva com conteúdo exclusivo com vários benefícios e pra cada nível tem os benefícios correspondentes por isso que a gente pede sempre a pessoa tá vendo aqui o gravado? para leia cada corzinha veja quais são os benefícios que cada um tem e venha se tornar membro no benefício que você tem querendo por exemplo essa calça ela vai ter o PDF do 36 ao 56 mas é só no membro gold e diamante que esses PDFs vão então você lê direitinho precisar de ajuda é só falar com a gente mas é que é tão simples gente é do lado do inscreva você tem lá seja membro tem lá todos os três níveis com todos os benefícios de novo tem o videozinho meu lá e de Fabiana explicando direitinho então tá super fácil tá então espero você eu tenho certeza que você vai amar são mais de cinco anos aí e tem gente que tá desde o começo desde que era mato hoje a gente tá pavimentando aí quase asfaltando tem gente que veio capinou junto com a gente então vem fazer parte dessa aqui também tá então eu tenho aqui meu papelzinho eu vou tirar aqueles cinco centímetros que é o que eu faço das costas tá então vem com a fita métrica e vou tirar os cinco a gente vai fazer frente e costas o que são parecido tudo igual depois a gente separa quando for coisa exatamente só das costas ou só da frente marquei aqui agora vamos fazer todas as alturas que a gente precisa então o meu vinte que é do quadril vinte e sete que é a altura do gancho sessenta que é do joelho comprimento daqui a pouco que aí a gente já faz a parte de cima que fica mais fácil vinte do quadril vinte e sete do gancho sessenta do joelho deixa eu tirar essas partes aqui que aí não me atrapalham e agora um metro que é o comprimento aí ó se quiser fazer mais comprido fica à vontade um metro aqui e um metro aqui então agora eu vou pegar essas pontas aqui e vou passar a linha vou passar aqui agora tudo aqui eu vou fechar com o quadril por isso que o quadril tem que ser o maior aí eu venho aqui com vinte e cinco vinte e cinco aqui até aqui em cima e olha vou fechando aqui porque praticamente a calça é um retângulo tá fechei aqui agora eu vou marcar com outra cor de caneta as partes que é frente e costas também tá que é a lateral aqui então eu venho no joelho entro três e aqui e aqui entre o quatro isso aqui é a lateral então chego e faço aqui vai morrer aqui ó prontinho eu tenho eu tenho a base frente e costas de calça vou passar a carretilha pra separar tá ó passo primeiro nessas partes aqui depois as minhas linhas bem bonitinhas aí aí olha vou pegando vou fazendo isso aqui vou aqui na lateral e aqui pronto fiz isso aqui eu vou abrir e tesoura vou cortar bem nessa dobra aqui porque eu separo frente e costas ó separando venho e agora a gente vai fazer as modificações pra frente e pras costas tá bom então vão comigo aqui primeira coisa a gente vai falar com a frente eu preciso de saída do gancho da frente que é um quarto do quadril dividido por quatro como ela vai ser uma pantalona não é pantalona praticamente daquela normal que a gente usa um pouquinho mais estreita mas um pouquinho mais larga que a reta então eu tenho que modificar a saída como assim então primeiro eu vou fazer um quarto vinte e cinco dividido por quatro isso dá seis vírgula vinte e cinco eu não uso esse valor eu arredondo pra seis e meio como eu vou fazer uma pantalona eu vou somar mais um centímetro aqui então aqui eu vou colocar na verdade sete e meio vou pegar papel aqui a gente aproveita pra colocar ali ó corto aqui e venho ajeitando aqui e agora eu vou colocar aqui na saída pra gente trabalhar então vamos lá eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio da perna pra todo mundo entender e sair direitinho então vou puxar aqui vou puxar e vou colocar o sete e meio não foi isso combinado? então venho e coloco o sete e meio aqui pra ele não pegar lá na frente ficar mais facinho da gente trabalhar então normalmente a gente faz assim tá? vou fazer primeiro o padrão pra depois mudar ele venho aqui faço isso da minha calça então a parte de baixo é isso aqui só que isso aqui é uma calça reta deixa eu subir aqui pra você ver tudo ó só que a parte de baixo é uma calça reta eu não quero uma calça reta eu quero uma calça pantalona mas eu não quero que ela seja tão larga principalmente nessa parte eu quero que ela seja um pouquinho mais larga aqui mas eu quero que mantenha essa parte aqui mais ajeitadinha só que não tem como manter só essa parte de baixo senão ela virar uma calça flare então a gente tem que andar né no meio termo aqui é onde que eu entrei quatro eu desfaço esse quatro eu volto ele pra cá posso mexer no joelho a gente vai mexer metade eu não tinha entrado três eu volto um e meio pra trás eu venho aqui volto um e meio tinha três voltei um e meio aqui pra ele ficar reto eu vou sair o quatro aqui não sai quatro aqui eu saio quatro quer dizer aqui eu voltei o quatro pra trás tem quatro aqui ó tá normalmente pantalona ela vem reta daqui de cima a gente vai trabalhar com menos da pantalona tá até pra gente poder ter uma pantalona bacana mas mais estreita que é o sonho de consumo do povo só que aqui o que acontece eu preciso que essa linha ela venha e vem aqui direto então aqui quatro eu venho aqui ó eu voltei ele aqui não voltei tudo esse quatro aqui olha eu faço a metade dele aqui eu fiz um e meio porque eu tinha entrado três então eu venho aqui ó na linha e venho dois aqui ó assim eu consigo fazer ela não reta e não pantalonão mas eu consigo fazer uma pantalona aí ela fica bacana ó vem aqui e faça desse jeito venho aqui vocês lembram que aqui eu voltei pra lá ó então eu tenho que zerar eu pego ele aqui eu faço isso eu consigo manter um uma calça mais larga mas nada que fique tão pantalona como a pantalona original tá vendo? olha fez folga aqui tô dando folga aqui e nessa parte aqui eu venho aqui é claro que você pode fazer várias coisas tá? eu tô dando uma dica aqui mas você pode mudar fazer diferente mais larga ó e venho e faço isso aqui então eu dei uma nova folga pra ela ela vai continuar sendo reta? não eu mudei toda a configuração dela ela já não é mais reta pantalona? não ela vai ser? não mas ela vai ser uma pantalona que vai tá mais larga do que o normal aí o que acontece? vamos pra parte de cima né? vamos fazer a curva aqui ó essa curva a gente tem que tomar cuidado tá? pra não ficar feia na frente então nem muito pra fora pra não cortar a nossa virilha nem muito pra dentro pra parecer que a gente tá cagando então tem que ser ó um pouquinho pra ficar bonitinho como não vai ter elástico na cintura normalmente a gente coloca um quarto do quadril na cintura então minha linha da cintura aqui eu normalmente colocaria um quarto da minha cintura mas agora eu vou colocar elástico vou colocar um quarto do meu quadril que é 25 aqui você vai vir marcar como eu já tenho 25 aqui eu mantenho essa lateral a abertura que vocês podem ver ela vem até a linha do joelho então a gente sabe que a abertura dessa calça na lateral é até aqui então na hora da gente costurar a gente tem que tomar cuidado com isso eu ainda tenho que acertar entre perna e lateral né? porque aqui tudo ainda é um pouquinho cheio de curva eu só venho fazendo isso aqui pra não perder e agora eu vou cortar essa parte aqui ó essa parte aqui a gente vai ter a parte que vai ter o cos tá? esse cos a gente coloca a parte daqui ou coloca ele por fora aí isso vai de cada pessoa então eu vou primeiro fazer isso aqui tá? eu vou só tirar limpar essa parte aqui de cima não ó bem limpadinho tiro aqui ó esse tipo de calça normalmente faz com tecido mais leve é mais que pra você poder usar no verão se você quiser fazer com tecido mais grosso para o inverno e pode até mesmo com a abertura então eu venho e tiro aqui ó esse pedaço aqui mas eu vou colar aqui senão ele não vai me dar sossego então vamos pro cos aqui o cos dessa calça é separado eu tenho que tirar daqui se você não quiser tirar e colocar pra ele dobrar e fazer um túnel você pode ficar à vontade então eu venho aqui vou tirar essa parte e vou tirar ele daqui qual que é a largura desse cos esse cos tem 5 cm de largura tá você pode fazer até ele mais grosso que isso mas ele é 5 cm eu vou deixar ele aqui porque no final eu vou juntar com o cos das costas pra gente fazer olha que bonitinho ó enquanto eu tô marcando o cos da frente aqui você vai ver meu animatrônico eu tinha falado lá dos membros mas aqui também você pode enxergar com claridade todos os benefícios além dos moldes em pdf tá dos membros gold e diamante o do 7,99 tá aqui ó esse pedaço aí depois vem o dos golds olha esse pedaço que é 14,99 por mês e assinatura lembrando sempre tá essa assinatura aqui gente é bem fácil de fazer e 19,99 esses aqui são benefícios além de que também vocês podem dar aquele gostei porque a gente gosta quando vocês favoritam um vídeo então a minha frente é essa vou fazer o fio aqui a gente olhando aqui parece assim nossa que não vou dar nada pra isso nem parece pantalona mas na hora que você coloca no corpo você enxerga a calça larga tá então deixo aqui não tem bolso também não colocarei mas se você quiser colocar pode ficar à vontade aí eu venho aqui pego essa parte já coloco aqui no caso né se tiver que colocar mais eu já coloco e já vou escurecer tudo que eu tenho aqui pra escurecer desse aqui pra gente fazer as costas você viu que calça não é difícil tá calça com elástico é o mais fácil que tem de fazer se você quiser começar a fazer calça comece a fazer calça de elástico porque assim você vai tomando gosto pra fazer as calças e aí vai vendo quais são as mais difíceis e vai fazendo enquanto você vai ver se você tá fazendo calça você vai falar que chega então vem aqui ó faço isso vou fazer essa linha aqui opa ela tem que ir até aqui e pronto e vou descendo ela aqui até aqui embaixo a lateral vocês viram eu vou continuar mantendo aquela lateral eu tenho que repetir aqui tá não tem como eu fazer uma lateral diferente da outra entre perna é uma coisa lateral é outra então vamos lá aqui vocês lembram que eu entrei quatro agora não entro mais nada aqui a gente entrou três eu vou tirar um e meio né vou voltar um e meio pra trás posso voltar todos os três de uma vez pode tá isso aí não vou fazer no mínimo aqui pra pessoa ter oportunidade de às vezes ela querer fazer né mais estreitinho então eu venho aqui ó faço isso e venho aqui faço isso aqui ó então olha o tanto de folga que eu dei aqui a gente acha que é pouco mas na hora de colocar na roupa a folga é grande agora eu vou fazer a base daqui lembrando que é costas então vamos comigo costas é um quarto do quadril né saída do gancho das costas dividido por dois então dá vinte e cinco que é um quarto dividido por dois dá doze e meio eu não deixo doze e meio eu junto pra treze lembrando que eu coloquei um lá na frente vou colocar um aqui também então vai para quatorze então eu venho aqui e marco quatorze aí na base de calça na linha do joelho eu saio quatro e na linha daqui eu saio quatro certo? até agora estamos aí né então vem aqui quatro e aquela curva nossa básica do dia a dia eu venho aqui aí agora eu tinha arrumado né Dirlane você falou aqui pra gente entrar como é que eu vou fazer aqui se aqui você saiu quatro e quatro lembrando que aqui era lateral eu só voltei pra trás aqui ao meio eu tenho que sair então eu não tenho que voltar eu tenho que sair deixa eu pegar papel aqui pra ver se eu tenho um papel bom pegar aqui no retalho do outro colocar aqui ó tô lembrando que esse quatro aqui que eu saí é da base eu não posso mais voltar como daqui eu também nem entrei eu saí pra fora aqui eu vou sair se eu sair quatro ali eu vou fazer a questão de sair os mesmos quatro aqui se eu saísse daqui dez lá também tinha que ser dez é assim que a gente trabalha só que aqui olha eu só saí metade saí um e meio então eu vou sair metade desse valor pra fora faz sentido? se não você pode ter saído mais aí eu vou sair aqui dois saí dois aí ó eu coloquei quatro aqui mas eu não marquei quatro né gente que maravilha pronto aqui aí eu saí se fosse um uma pantalona ela ia vir reta até aqui embaixo a gente tá fazendo ela mais larguinha mas ela ainda assim tá mais justa que uma pantalona comum e agora eu vou pegar minha curva e vou refazê-la aqui ó tem que ela em cima e refaço aqui na forma então você pode ver que ela tem folga assim mas não é uma folga gigante continua sendo uma calça mais larguinha pantalona porque deixou de ser reta mas não é aquela pantalona tradicional é uma releitura lembrando sempre disso e você pode fazer do jeito que você quiser é claro gente a roupa tá aí pra você criar por isso a gente ensina a base ensina algumas modificações mas você pode inventar agora a curva aqui nas costas a gente vem e entra três sobre três até os tamanhos regulares aqui que eu uso que é o da BNT a partir dos cinquenta entra quatro e sobe quatro pra ele ficar bom faz retinho aqui e agora a gente precisa fazer a curva mesma coisa sair muito pra fora entra no bumbum fazer muito pra dentro fica parecendo cagado então a gente tem que tentar achar uma harmonia aqui ó deixa um dedo vem até aqui ó e de lá eu venho até aqui ó dando aquela ajeitadinha na curva até ela ficar boazinha e agora eu vou fazer a lateral lembrando que a lateral essa que eu tô falando pra gente fazer deixa eu pegar outro retalho aqui ó que maravilha esses meus retalhos que sobram aqui são muito top e a gente não fez a cintura lá na frente a cintura não tem o valor do quadril a mesma coisa acontece com as costas aqui ó vem aqui faço a lateral já aproveita aqui cola essas partes aqui antes que elas somam então eu vou puxar essa parte porque essa aqui continua sendo lateral ó só que por causa da quina ali ela vai mudar ela tem que isso que nada eu venho aqui e marco 25 ó venho aonde 25 tocar marcou 25 aqui eu venho e faço e aonde que ele vai morrer vai morrer na linha nova que é a linha vermelha então venho aqui e eu fiz a lateral lembrando que a abertura é na linha do joelho tá agora a gente vai marcar os 5 centímetros do costo que a gente vai ajeitar ele aqui ó 5 aqui 5 aqui e faz ele aqui aí vem cá costas meio das costas e agora eu vou cortar em volta primeiro pra depois a gente fazer o costo aí ó aqui ajeito antes de cortar o colo a gente vai olhar as laterais aqui entre pernas que tá tudo certinho pra dar tudo certo por isso que eu falo ó a gente ensina muita coisa nesse canal tem muita coisa divertida tem muita play play de calça gente vocês vão enlouquecer que tem calça pra tu qualquer gosto por isso que a gente fala dá aquele gostei para um minutinho aqui ó no gravado confere se tem já um gostei no meu vídeo se não tiver já coloca esse gostei que eu tenho certeza que você vai amar então vem aqui faço isso aqui e pronto aí o que acontece ó eu vou fazer a comparação da lateral por isso que eu falo abertura não é até o joelho imagina se eu dou um pique aqui um pique aqui e eu começo costurando daqui os dois piques não batem então eu tenho que pegar as laterais ó conferir as mesmas linhas bateram aqui confiro aqui ó venho confiro confiro lateral impecável graças a Deus agora vamos para a entre perna mesma coisa baixo para cima ó venho aqui a linha dos joelhos tem que bater então tem que dar cuidado com isso e agora essa curvinha aqui ó venho vem aqui olha aqui o que eu descobri e essa parte vai sobrar isso aqui tudo ó sempre sobra das costas tá? não sofre não ah então esse deu defeito não é defeito é a causa da curva em si mas a gente acerta como é que acerta? eu venho faço isso aqui ó no molde venho aqui opa e tiro ó não vai estragar alguma coisa não é o conserto que eu preciso agora vamos tirar o cos tá? eu venho aqui ó tiro esse cos e tiro esse cos aqui peraí que eu vou escrever meio frente porque aí a gente sabe que é lateral aqui pra gente juntar então aqui então essa aqui é lateral com lateral eu venho aqui junto ó com aquela juntadinha aí você vê que dá uma inclinação eu preciso de uma faixa reta eu venho aqui ó junto aqui vem aqui ó pegar um a régua eu preciso dela retinha aqui pra mim pra me ajudar porque isso aqui vai ser cortado no tecido como se fosse uma faixa mesmo eu venho aqui ó ajeito aqui e eu colei aí você fala mas esse vão que vai dar vai atrapalhar? não sabe por que que não vai atrapalhar? porque vai ter elástico o elástico vai franzir a gente não vai ver e não vai sofrer aí chega aqui ó você vai ter um lado que vai ser dobra do tecido outro que vai ser costura então aqui vai ser dobra do tecido aí eu corto aqui duas vezes eu vou costurar aqui a parte de cima aí vocês lembram que aqui nas costas sempre dá um biquinho eu vou acertar ele né se eu quiser também se eu não quiser não acerto não aqui eu venho tá vendo? acerto aqui aí eu tiro esse biquinho e eu tenho o meu cos tá? olha que lindo maravilhoso você já tem uma pantaloninha mais larguinha que uma calça reta mas mais estreitinha que uma pantalona comum pode fazer uma pantalona comum com certeza tranquilo quero fazer mais estreita faz assim lembrando sempre que tudo que você tiver que aprender vai nas playlists dá uma olhada antes que às vezes tem muita coisa lá e toda semana a gente tem modelagem aqui no mínimo são umas quatro acho que é isso mesmo quatro modelos isso mesmo quatro modelos gente nós modelamos demais costuramos demais então tem muita coisa pode ir lá nas nossas playlists você vai amar se quiser mais conteúdo ainda exclusivo é se tornando um membro e se inscreve no canal além de dar gostei tá? vou ficando por aqui vejo amanhã você com mais vídeos no nosso canal beijo e em pé e aí e aí e aí